A impressão que eu tenho é que estão tentando envolver o presidente através de mim, pelo fato de eu ser bastante ligado ao presidente. E isso não vai acontecer porque não existe, primeiro, nenhuma, absolutamente nenhuma prova e nada que tenha sido feito a pedido do presidente em qualquer coisa. Os fatos já provam que as coisas não batem. O que eu tinha subcontratado através dele foi o pedido de uma ligação das redes sociais minhas com o meu site. E que ele próprio já falou algumas vezes na imprensa que ele não conseguiu terminar, não conseguiu fazer. Então teve aí a tentativa de trabalhar com ele, mas infelizmente não deu certo. Ele não parecia uma boa pessoa, arrependido do que tinha feito no passado, mas nada além disso. Qualquer coisa a respeito de urna eletrônica, de eleição e etc., não teve. Tanto é que os pagamentos são de novembro. E eu não fraudaria as eleições para o Lula ganhar. E nem seria tão barato assim. Não existe relação entre esse tipo de valor e o que se diz que eu tenha feito. Eu não tenho por que falar porque ele não teve nenhuma participação sobre isso. Olha, vocês, jornalistas, foram os que mais exploraram o conhecimento do Delgatti na Vaza Jato. Na Vaza Jato vocês tratavam o Walter Delgatti como um rei. Era como se ele estivesse salvando a humanidade em ser o responsável pela soltura do Lula. Agora vocês estão preocupados de que eu tenha levado uma pessoa para ver o presidente? Desculpa, mas a pergunta não faz sentido. Ninguém trocou contato, só eu tinha o contato com o Walter. Então não existia um contato entre os dois. E eu acho que vocês estão já fazendo especulações tentando envolver o presidente numa situação que é minha. Eu digo o seguinte, se houver qualquer coisa relacionada ao Walter Delgatti, é Carla Zambelli que responde. O presidente Bolsonaro não tem absolutamente nada a ver com isso. Muito obrigada e boa tarde.